Sejam todos muito bem-vindos à quinta edição do CopyFest, onde vai acontecer agora, onde acontecerá, olha o gerúndio, o Prêmio Copywriter do Ano pela terceira vez. Começou como, ah, vamos premiar, se tornou algo gigante e graças a isso temos uma mesa redonda maravilhosa com 11 nomes incríveis, se ninguém errou a conta, e eu vou começar chamando ela, que já palestrou hoje, Copywriter mais seguida do LinkedIn no Brasil, que tem a Copywriter Júnior mais maravilhosa, entendeu, a Malu é a melhor participante desse evento, Jéssica Cabedi, por gentileza. Cadê o pessoal que achou que ia ganhar? Vamos, bate palmas, nossa. Pode escolher seu lugar, aproveita. O próximo, ele é Copywriter, responsável por emplacar 10 best-sellers. Nenhum outro copywriter no Brasil escreveu mais de 10 best-sellers, 10 best-sellers. Vem para cá, Paulo Macedo. Escolhe o lugar, pode ficar à vontade, não tem ordem não, estou deixando. Eu poderia falar que ela é igual uma princesa da Disney, que gosta muito de livros, e vocês falariam, mas eu vou falar que ela é a vencedora do Prêmio Copywriter do ano 2022, concorrendo também em 2023, Bela Franciscini. Vocês são seus dias, Anoel. E Jeter Cliver. Ele chegou no sapatinho, mandou a inscrição dele, né, e simplesmente comoveu todo mundo quando ele postou a história dele do último ano para chegar até aqui e estar concorrendo a esse prêmio. Me fez chorar também nos bastidores, tá, pessoal? Depois que eu ganhei a camiseta, falando da Organização Fundament e tal. A gente tem... Ai, vai dele por isso, a gente não gosta de chorar. Victor Alderoman. Alderoman, falei certo? Ah, então vamos lá, baixe uma aula, por favor. Há um ano atrás, era entregador da iFood. E hoje está aqui concorrendo ao prêmio. É isso. Dá para acontecer muita coisinha um ano, vamos embora. Agora vamos falar dela. Gente, onde eu fui me meter quando eu inventei de anunciar Fernanda Mascarenha aqui no palco do CopFest e para concorrer a esse prêmio? Aquele fandom me assustou. E Fernanda, pode entrar, todo mundo esperando, para você se defender. Ah! Em uma palavra, justifica seu fandom ter me assustado. É, assustados. Obrigada, obrigada. Ainda bem que a copywriter reconhece, obrigada. É, ele... Gente, eu vou ficar repetitiva, eu sei. Um copywriter sem frescura, que está trabalhando nos bastidores, que sabe pelo que está trabalhando. Aí, né? Prometeu levar o prêmio para casa, para a Radassa. Entra aí, Serginho Groove. Aê! Eu vou contar, vocês nem vão acreditar agora, tá? Eu tenho um vídeo dela, no meu celular, cantando pagode, comendo paçoca e falando vai Corinthians. Helena da Guide. Ah! Eu não superei a identidade com ela, gente. Eu não superei. Agora, eu vou ter que ficar um pouco séria, porque a gente vai elevar um pouco o nível da coisa, tá? Copywriter da H1 Editora. Eu vou, né? Tipo assim. E você fazendo graça, Ariagni. Rodrigo Simonsen. Simonsen, falei certo? Por copywriters com sobrenomes fáceis, Silva, Santos. Essa apresentadora, ela ora em nome de Jesus. A dislexia deixa difícil de ler. Vocês precisam entender isso. O maior copywriter que nós vamos ter nesse palco, afinal, dois metros de altura, salto nenhum aqui bate isso, Matheus Carvalho. Vou pedir para você, se puder, passar para o outro lado. Ramon, vai faltar uma cadeira aqui, eu avisei. Eu avisei. Já dá um crupezinho assim para o lado, por favor, Matheus. E aí todo mundo vem fazendo o mesmo, porque a gente vai precisar. Co-fundador da Stage, atuou nos bastidores do Joel J, Primo Rico e Bruno Perini. Ele também é muito gente boa, tá? Foi a pessoa que falou assim, Ariagni, onde eu me inscrevo para o prêmio? A gente nem tinha formulário ainda. Então, seja muito bem-vindo, Rafael Torezani. Falei certo? Oi? Não, então. Ramon, agora você vai me cobrar o tempo e eu vou ficar enrolando aqui para chamar a última até você me arrumar uma cadeira. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Tem uma cadeira sobrando ali, tem uma cadeira sobrando ali. Viu só? Guga não é Jesus, mas salva. É nóis, Guga, valeu. Só que aí a gente não deixa primeiro ela passar, porque senão a gente ia fechar o caminho. Vamos lá. Copywriter da campanha A Próxima Vítima, recebam todos no palco. Catney Vieira. Deus me dá. Vou botar aqui. Vamos ver se cabem. Deu todo mundo? É. É, então, querido, você vai ter que lutar para entrar. Mas espera aí que eu vou fingir que eu vou te anunciar. Como eu não sou copywriter... Viu? Só vocês ficam falando. Não sei, não sei, não sei. Não sou. É... Não estou apta para medir a mesa redonda e vou ganhar uns minutos de descanso. Obrigada, Jesus. Vem aí, Victor Palante, para mediar a terceira mesa redonda do prêmio Copywriter do ano. Você quer uma mesinha para colocar? Você vai colocar no chão. A organizadora do evento, ela está ensarrecida com isso. Vamos para você. Vai funcionar. Pessoal, liga esse aqui, por favor. Testa para mim, Paterson, por favor. Funcionando. Alguém providencia uma mesinha, alguma coisa, para eu colocar esse prêmio, por gentileza? Um copywriter sempre pensa num storytelling, numa razão, né? Eu poderia falar, não, está no chão, para que o copywriter do ano mantenha os pés no chão e continue fazendo um bom trabalho. Sempre tem um gancho, uma oportunidade de transformar algo inusitado e algo bom, né? Acho que é só habilidade nossa, sim. Bom, vamos lá, a gente está com o tempo corrido, mas eu não quero perder a oportunidade. Assim, eu quero um insight de vocês, direto, sem se estender muito, sobre o que vocês aprenderam que fez com que vocês chegassem aqui, se destacassem, porque eu analisei case por case. Teve gente que mandou o negócio lá e não foi, porque realmente não tinha... Era um case mesmo, tem gente que mandou o currículo, foi, né, case, né? E teve uns que capricharam demais, assim, eu fiquei babando mesmo. Parabéns aí para vocês por terem conseguido colocar tudo tão bem descrito, assim, mostrar os projetos, de fato, que me inspiraram, de fato. Então, eu queria que vocês compartilhassem um pouquinho desses insights aí que vocês tiveram. Vamos começar pelas mulheres. Funcionando? Tá. Então, hoje, eu até tive uma conversa, né, com quem foi meu mentor aqui como copy, né, que foi o Matheus Carvalho, por coincidência, também já está com o microfone ali. E ele teve um papel muito importante, né, na minha carreira como copy, porque até conversando com ele, antes de participar do copy outbox, eu me sentia muito burra como copy. Eu sentia que, meu Deus, eu não era para mim, era muito técnico, era muito... Nossa, era muita coisa e não fazia sentido. E quando eu comecei a estudar sobre o que ele falava, foi o momento que eu entendi que, cara, minhas ideias eram, assim, geniais e que eu não precisava ter um método extremamente definido, seguir um padrão extremamente rigoroso para que eu vendesse, né? E foi assim que eu desenvolvi projetos como A Próxima Vítima, que eu sempre tenho bastido na tecla de pensar fora da caixa, que é o que ele ensina, né? Então, foi um momento muito importante para mim. E estar aqui hoje com ele no mesmo palco, putz, está sendo uma experiência muito massa. Como eu falei para algumas pessoas aqui hoje, já faz nove meses que eu estou atuando como copy outbox no mercado. Há um ano atrás, eu também estava em outra profissão totalmente diferente, ganhando um salário mínimo como recepcionista. e está sendo uma experiência muito louca, um crescimento muito alavancado. Parabéns. E o que você acha que fez essa mudança, o que você pegou com o Matheus, com o mercado, tudo o que fez esse clique de recepcionista para estar aqui hoje? Cara, foi pensar o que eu gostaria de ver na minha tela do Instagram. Porque até aquele momento, tudo o que eu fazia era o que não me atrairia, era o que eu pensaria, vai esferrar, você está vendendo curso, dá para ver que você está vendendo. E aquele momento me fez pensar assim, que eu tenho que entregar o que eu gostaria de ver. O que ele entregou, que no momento foi, eu até falei para ele, eu estava entrando no funil de vendas dele, caindo que nem um potinho, eu sabia disso. E isso me fez pensar, gênio, genial. E esse foi o momento que eu percebi que eu tinha que ser igual, eu tinha que fazer uma coisa que as pessoas olhassem e pensassem, cara, genial, é diferente, eu quero esse diferente. Porque no fim, as pessoas não querem mais ver a mesma coisa, não adianta você seguir um padrão que todo mundo já fez, porque no final você vai ter resultado que todo mundo teve. Você tem que pensar diferente, tem que ir na contramão, né? E a ousadia também, né, pessoal, a confiança, né? Porque faz nove meses, ela viu o negócio para se candidatar, não ficou pensando, né, ah, mas eu não vou, será que eu devo? Foi o que eu falei, duas, dois, pé na porta, saiu chutando tudo. Eu vi isso, tipo, no mesmo dia que encerrava as vagas para estar aqui, sabe? Então eu comecei a fazer um case, e aquele case eu fiz, eu terminei, ele era umas 11 horas, as vagas para se inscrever e encerravam, tipo, meia-noite. Porque eu tinha visto a coisa naquele mesmo dia, daí eu pensei, não, vou, vou fazer. Você fez um design, né, ficou bem caprichado. Parabéns. Valeu. Bora lá, Rafael. O que que, qual que foi aí o grande insight, o plano de aprendizado seu aí nesse ano, que foi o diferencial, assim, para a galera? Do ano, tá? O diferencial que me fez aqui na carreira, onde eu estou hoje, foi ocupar um espaço vazio. Eu conheci o marketing digital em 2016, em 2018 eu decidi que eu precisava de um mentor, e foi o Joel J, não sei se todo mundo conhece. E lá dentro era um grupo de empresários de 80 pessoas, e não tinha nenhum copywriter posicionado. E ali ele jogou a semente para uma pessoa que ele tá, era do... 80 pessoas e não tinha um copywriter posicionado. Ele falou pra uma moça, que já era a Ghostwriter, que ela poderia ser essa pessoa, ela não pegou pra ela. Eu já tava com a semente, por conta do Ícaro, o Ícaro tinha participado da mentoria lá, deu uma aula pra gente, e eu falei, cara, eu vou ser essa pessoa. Então eu ocupei o espaço vazio ali, eu me posicionei como copywriter, aí comecei a fazer cliente lá dentro. Depois o Joel precisou de alguém que lançasse ele, mas que não se lançasse ou lançasse outras pessoas. E eu já tinha colocado essa semente na cabeça dele também. E aí em 2020 ele me chamou pra trabalhar com ele, lá em Santos. Depois ele se juntou com o Thiago, nasceu o Grupo Primo. Aí lá eu fui além do copy, eu já fazia gestão de lançamento, fazia outras coisas. E quando surgiu a oportunidade da Stage, pensaram em mim, eu ocupei um espaço vazio lá de novo. Então, isso que norteou minha carreira como copywriter de forma intencional. Antes eu já fazia isso, mas não era intencional. E eu aprendi esse termo com ele, com o Joel, e apliquei desde o primeiro momento que eu decidi ser copywriter até hoje. Então todas as oportunidades que foram aparecendo, foi porque eu cavei um espaço vazio pra eu poder ocupar ele. Então acho que é esse insight que eu deixaria pra vocês. Show de bola. Fim do Maranhense. Com você, Rodrigo. Muito bem. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês, com colegas tão estimados. Eu sinto que quando a gente está num evento como esse, a gente percebe que as pessoas são muito, muito diferentes. Rigorosamente diferentes. Existem copywriters aqui que são mais víricos, outros são mais diretos. Uns abusam do storytelling, outros abusam dos gatilhos. Uns são mais com uma escrita mais feminina, outros com uma escrita mais masculina. Mas no fundo, nada disso importa. Existe uma coisa que beneficia a todos os copywriters, que é repertório. Então o que a gente busca cultivar via H1 e também no novo mercado e também na minha vida como um todo é que quanto mais você beber de fontes que sejam realmente bonitas e boas e úteis e valiosas, mais você vai beneficiar a sua copy. Porque você vai conseguir capturar um pouco de natureza humana, vai compreender melhor nuances de psicologia, de sociologia, que vão ser determinantes para o sucesso de uma campanha. Porque uma campanha de sucesso, você pode tropeçar em uma e por sorte se acerta. Acontece com muitos copywriters, mas e para manter um sucesso permanente, repetido. É isso, você precisa investigar muito mais, você precisa ir muito mais a fundo. Aquelas lições que o Ogby passava de você precisa pesquisar infinitamente no seu cliente, perguntar e compreender todos os processos. Enfim, não existe ninguém aqui que consiga fugir de boa literatura, de um bom cinema, de grande arte, para poder justamente entender melhor os seres humanos, entender melhor a psicologia das pessoas e no final das contas, ver demais. Perfeito, parabéns. Alguém aqui conhece a H1? Já tem livro? Bastante gente, ó. Aí sim, hein? Boa. Bom, minha resposta vai complementar um pouco a do Simon, sim, porque eu acredito que a gente vive um dilema, onde a gente quer ganhar muito dinheiro, porque a gente está num mercado que vende muito isso, e de uma forma até muito fácil, né? Do dinheiro fácil, dinheiro para tirar com pá, seis em sete. E nós somos copywriters, nós somos pessoas que, embora a gente queira ganhar dinheiro, ter bons salários, eu vim falar aqui sobre isso, inclusive, né? Sobre precificação de serviços, eu acredito que o que um copywriter precisa ser bom primeiro é ser copywriter. Antes de ser um bom negociador, antes de ser um empresário, você tem que saber escrever bem e saber ter boas ideias. E para isso, ter repertório, para você entregar para os seus clientes um trabalho que vai fazer a pessoa que está ali na internet, né? Ou, enfim, no Instagram ou qualquer canal que seja, parar o que está fazendo para ler o que você escreveu. E isso você só faz entendendo muito das pessoas, mas também sendo uma pessoa com repertório, né? E tendo pesquisa e pensando, né? E tentando ser diferente, fora da caixa, né? Tentando falar coisas que as pessoas não estão esperando, que são novas, que elas nunca ouviram falar antes. Esse é o papel do copywriter. Muito mais do que ganhar dinheiro num primeiro momento, eu acredito que nós somos pessoas muito criativas. e que gostamos de escrever e que gostamos de fazer com que os outros parem o que eles estão fazendo para simplesmente nos escutarem e lerem o que a gente tem para escrever. Então, o insight que eu tenho é justamente esse. É vocês investirem na carreira de vocês primeiro para serem realmente bons copywriters. Cada um aqui vai levar isso como quiser, mas eu acredito que o mercado busca bons copywriters. É isso. Parabéns. É, então, a minha história com o copy foi uma história meio louca, né? Eu sempre começo contando que meu irmão, ele é do mercado financeiro e ele tem um infoproduto e do nada ele descobriu que estava sendo roubado pela agência de marketing dele. E aí ele acordou, viu que no cartão estava cheio de coisa lá e ele falou assim, não confio mais em ninguém e vou montar minha própria equipe. Ele acordou de madrugada, literalmente, acordou a mulher dele e falou assim, você vai fazer meu tráfego? Ela era enfermeira. Ela, tá? E aí ele me chamou na casa dele e falou assim, ó, você ganha quanto? Eu era estudante de psicologia, tá? Estava formando. E ele falou assim, você ganha quanto lá no estágio? Aí eu falei assim, R$800. Aí ele começou a rir da minha cara. Eu falei, tá ficando louco? Aí ele esquece esse negócio, pede demissão hoje, que amanhã você vai começar a trabalhar comigo. Eu falei, tá, com o quê? Aí ele, com copy. Eu falei, não sei o que é isso. Aí ele falou assim, mas dá dinheiro? Eu falei, então eu vou. E aí ele me deu o login da primeira turma do copycamp. Vou fingir que eu não tô do lado da Elina, tá? Enfim, da primeira turma do copycamp. Eu assisti, só tinha uma aula liberada. Era a primeira sobre persona. E eu vim da psicologia. Quando eu assisti aquela primeira aula de persona, tipo, eu me apaixonei. Eu falei, é isso aqui que eu quero. Eu sempre amei estudar comportamento humano, mas eu odiava ser psicóloga. Então eu falei, meu Deus, eu tô em casa aqui, me achei. Falei, dá dinheiro, eu estudo, gente. Então é perfeito. E eu comecei a trabalhar. Nesse tempo eu comecei a trabalhar com a Priscila Zillo. Um texto meu no Facebook viralizou. Ela viu, me chamou de trabalhar com ela. Depois eu comecei a trabalhar com a Guiari também. E eu sou psicóloga, então eu sempre tentava procurar, tipo, peraí, por que essa galera tá me contratando? O que é que tem aqui? E uma vez eu fui dar uma aula no Novo Mercado, na comunidade. Novo Mercado, aquele que é online. E eu falei, já sei. A aula era sobre como conseguir grandes contratos como copywriter. Eu falei, já sei. Eu vou perguntar pra quem me contratou, lógico, né? Mandei mensagem pra Priscila, mandei mensagem pro Aguiari. Eu falei, me manda um áudio aí, por favor. Só falando por que vocês me contrataram. E engraçado que no áudio deles dois tinha uma coisa específica, que era assim, logicamente que tinha várias coisas que eles falaram, mas uma coisa me chamou a atenção, que era... Priscila falou assim, Fernanda, na hora que eu vi o seu texto, eu me conectei com a sua história. Na época eu tava também prestes a casar com o Pedro, você falou sobre o seu casamento. Falei, hum, legal. E com o Leandro a mesma coisa. Ele falou, pô, sua história, sua garra e tal. E aí eu... As perguntas aqui, né? Sobre o que é que você chamou a atenção como copywriter desse ano e tal. E hoje eu percebo que teve uma coisa que me ajudou muito a crescer dentro do mercado, que foi o seguinte. Quando a gente fala sobre ser humano, a gente sempre pensa na persona, né? Então, eu vou me importar com o ser humano, vou me importar com o cliente. Mas eu, como copywriter, antes de me importar com o cliente, eu me importo com o expert também. Eu me importo com a história do expert. Então, antes de eu estudar a persona profundamente como eu vou persuadir ela, eu nunca posso deixar de contar a história do expert. Porque foi isso que me levou longe. Então, eu sempre valorizo o expert. Então, antes de eu chegar para ele e falar loucamente, vamos falar sobre o seu público. Não, não, calma, calma. Eu quero saber sobre você primeiro. Porque aí eu consigo escrever na voz dele. A gente, como copy, a gente incorpora o nosso expert. Não tem jeito. A gente convence, logicamente, os clientes, mas a gente fala na voz de alguém. E eu percebi que isso, usar a minha voz, me levou longe. Eu falei, então, não faz sentido eu não usar a voz do expert para levar esse produto e esse projeto longe. Então, se eu pudesse falar uma coisa assim que me marcou e que certeza que eu vou levar para o resto da vida da minha carreira como copy, que é antes assim, não vou nem dizer antes, mas o tanto quanto você se preocupa com a sua persona, se preocupe também com o seu expert. Porque a voz que você escreve é a voz dele, não é a sua. Então, acredito que é isso, né? É a gente se importar com a história, não só do nosso público, do cliente, mas também daquela pessoa que está contratando a gente. Parabéns. E até um ponto interessante, né? Que ela falou que o ponto específico entre os dois foi a questão da história, né? Que foi também um pouco o que eu falei na minha palestra. E é um exemplo plástico aí, né? De que não foi porque ela... Ah, não, eu vou te explicar, Leandro Aguiar, o mecanismo único. Eu vou explicar o que é público, entendeu? É a história que conecta, são os valores. É a ideologia da pessoa, é o que ela faz, como ela se porta, é a conexão mais emocional mesmo. Porque técnica por técnica aqui, todo mundo vai conseguir explicar mecanismo único, todo mundo vai conseguir explicar biquedia, né? As palavras chiques do copyright. Mas é mais do que isso, né? Para fechar a clínica. Bela, você. Uma das perguntas que eu mais recebo é... Como tu cresceu tão rápido em tão pouco tempo? E eu acho muito engraçado essa pergunta, porque crescer rápido nunca foi o meu objetivo. Os meus olhos sempre estiveram no longo prazo. E eu acredito que quando a gente foca no longo prazo, a gente consegue colher muita coisa no curto prazo, que inclusive pode nos surpreender por a gente não ter tido aquela expectativa. Muitas pessoas que estão aqui, que começam no COP, elas vêm direto pra COP, né? Muitas vezes não tiveram uma experiência em faculdade, não foram CLT, não tiveram experiência em mercado corporativo. E às vezes a gente compra alguns sonhos que não são nossos e também compra alguns sonhos que a gente pensa que tem que acontecer muito mais rápido que eles realmente tem que acontecer. E eu vejo que isso traz uma insegurança e também traz uma até desconfiança, assim, de... Será que eu tô no caminho certo? Será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que eu não tô muito devagar? Será que eu não tô isso, isso, aquilo? E essa falta de confiança e de clareza no caminho e de olhar pro longo prazo, ela acaba refletindo muito nos teus resultados a curto prazo. Então, o que me fez chegar aqui foi não esperar que eu fosse conquistar tudo isso em tão pouco tempo e sempre trabalhar pra desenvolver aquilo que eu sabia que ia ser importante a longo prazo, que pra mim é mentalidade, técnica e gestão na mesma proporção em cada um dos degraus da carreira do copywriter, porque se a gente não olha pro todo, a gente acaba ficando pra trás em alguma dessas coisas e isso pode fazer com que a gente construa um castelo de areia e não um castelo de pedra realmente. Então, talvez tu seja um ótimo negociador, mas aí tu vai entregar o trabalho pro cliente e a tua técnica é uma droga e aí tu te queima por nada. Ou tu é... tem uma ótima técnica, isso acontece muito lá na mentoria, tem uma ótima técnica, mas não sabe negociar, não sabe se vender, não sabe mostrar o valor do próprio projeto e aí isso também te faz ficar estagnado na carreira. Então, foca no processo, naquilo que tu precisa melhorar hoje pra ir pro próximo passo, ir pro próximo degrau e baixa expectativa e muito foco assim no processo mesmo e naquilo que tu pode fazer hoje pra te tornar um copywriter melhor. Cara, eu acho que a primeira palavra que vem assim na minha cabeça é inovação, porque quando eu paro pra pensar no que foi o meu ano, né, que pra mim eu vivi 90 anos em dois, não só a maternidade, me deu muita maturidade, muita maturidade, pra saber com quem eu queria trabalhar e com quem eu não queria. Inclusive, eu tava conversando, não sei onde ela tá, mas eu tava conversando lá fora com uma menina que eu falei pra ela, eu falei assim, cara, pra mim, as pessoas elas pecam muito em... Ah, não, eu tenho que fazer isso aqui pra esse cliente porque não vai aparecer outro. Não, eu tenho que fazer... E você vai se colocando em lugares onde você vai tentando se encaixar numa caixa que não faz sentido. Às vezes você não acredita no projeto, você não acredita no especialista, você não acredita na mensagem que o especialista tá passando e mesmo assim você aceita. E assim, eu não culpo ninguém porque lá no início eu também fiz isso e fiz muito isso. Cobrei super barato, cara, já cobrei 50 reais em páginas de venda e daí pra baixo, sabe? E hoje em dia, pra mim, a palavra inovação é principalmente construir uma marca pessoal de vocês. não queiram ser o copywriter da empresa XPTO. Use a empresa XPTO pra elevar a autoridade que vocês têm e não pra ser o copywriter daquela empresa. Porque quando as pessoas dão valor ao teu nome, valor a você, e eu não vou falar vocês, é valor a cada um de vocês, tá? Enfim, cada um que tá aqui, indivíduo, elas vão pagar o preço que vocês, a frase da Bela, elas vão pagar o preço que vocês estão realmente oferecendo. Elas vão pagar e vão pagar muito bem pra você estar no projeto, porque é a fulana que está no meu projeto. Então, quando eu parei pra analisar, e foi algo que eu falei na minha palestra, cara, óbvio, ele também precisa ser feito, não é nem dito, ele precisa ser feito. Se eu tô vendo que ninguém no mercado tá se posicionando no LinkedIn, por que eu não vou começar? É difícil, é, eu poderia estar criando um outro infoproduto de copy, lucrando muito mais, fazendo vários dígitos, mas, cara, eu acredito, e aí vai muito da maturidade, da maternidade, cara, eu acredito nisso a longo prazo. E quando lá na frente, ano passado eu falei isso, esse ano eu vou repetir, no próximo ano eu vou repetir, no próximo, no próximo. Lá na frente, quando as pessoas estalarem e falarem assim, caraca, realmente eu precisava estar no LinkedIn. Cara, eu já vou até lá há muito tempo, muito tempo. Outro ponto, quando eu fui pra Empiricus, eles falaram, cara, a gente tem um gargalo muito grande, quando a gente cria copy, passa pra social, ou então quando social monta alguma coisa e vai passar pra copy, porque acaba ficando muito engessado. Falei, cara, tem negócio aí, não é um social media, mas também não é um copywriter, o que que eu faço? Foi quando eu criei o termo content copywriter, ou content copywriting. Que é você fazer, ao lado de um social media, a criação de conteúdo pro lançamento, pro aquecimento, enfim, pra N motivos, onde você vai elevar o nível de consciência. Um social media, ele não tem capacidade de fazer isso. E não é por, ah, ele não pode, etc. Não, porque esse é o nosso trabalho. Então, para pra olhar o que você faz no seu dia a dia, que, cara, é óbvio, mas ninguém tá fazendo. É tipo assim, colocar um contador numa página de vendas, é se posicionar, cara, em meio marketing, não morreu. Tem muita gente que precisa de copywriter pra escrever e-mail. Tem muita gente que, empresa principalmente, todo mundo que tem muito sucesso com copy, vai lá, larga tudo e cria infoproduto. Cara, as empresas precisam contratar. E não é pra você assumir um cargo dentro de uma empresa. É pra você, literalmente, prestar serviço pra essa empresa. Elas já perceberam, elas já entenderam o que é um copywriter. Então, o que eu posso falar pra vocês, pra vocês saírem daqui e aplicar, é o que você tá fazendo hoje que você poderia melhorar na tua, no teu processo, na tua operação, enfim, que vai ser o teu diferencial daqui a três meses, seis, um ano, cinco, dez, vinte. Para pra pensar nisso, cara. A frase que eu amo repetir. Cada um tem uma única coisa pra falar, que só você pode falar. A gente aqui pode ter várias histórias iguais, mas cada um aqui tem um ponto de vista completamente diferente, porque cada um aqui viveu de uma maneira diferente, teve um sentimento diferente. Então, coloca isso no teu conteúdo e cria a tua marca pessoal, porque é assim que você tem a tua diferenciação e a tua autenticidade. Oi. Bom, com certeza, estar sentado aqui se deve ao fato de primeiro ser carioca. Isso aí, PCB, né? Mas brincadeiras à parte, eu acredito muito no seguinte, eu ouvi uma frase que me marcou demais. O que você carrega na sua bagagem define o seu destino. E isso é bagagem de vida. A minha vida inteira, eu caí no copyright também de paraquedas, né? Mas a minha vida inteira foi sempre, cara, como eu posso servir melhor onde eu tô pra poder ganhar ou ter reconhecimento ou ter melhores oportunidades. Sempre foi primeiro servir melhor onde eu tô pra depois ter. Eu nunca tive a mentalidade, nunca fui ensinado a depender de alguém, a pedir alguma coisa por nada. Ofereça sempre, porque depois você tem em troca. E eu trouxe isso na vida inteira. Eu vim da área da música, onde na música a gente sabe como é complicado no Brasil. E você tem que ser muito apaixonado pra querer ser músico no Brasil. Eu escolhi duas profissões milionárias, né? Ser músico, professor de música, então já viu. Cara, você tem que amar demais, você tem que oferecer muito valor, você tem que ter muito propósito no outro pra poder encarar as coisas que você encara. Muita disciplina. Você não pega o instrumento da noite pro dia e domina aquilo. Ou maestria com alguém, como alguém que eu posso te pagar um cachê legal pra você exercer a sua profissão. Então eu sempre pensei em longo prazo. Disciplina, longo prazo. Testes, eu tô sendo sempre testado. Todos os perrengues que eu passo é uma escola, é um degrau. Tudo isso tá me preparando pra lá. Quando eu conheci o copy, através de um copywriter careca. Através do livro de um copywriter ex-careca, que abriu a minha mente, a partir de um convite de um amigo meu, né? Que foi testar a fórmula de lançamento comigo, tentando lançar um infoproduto de violão pra iniciantes. Ele falou, vou te começar a mandar umas copies. Falei, copies? O que é isso? Ele me mandou, eu dei uma olhada naquilo, eu falei, cara, isso aqui é uma composição. Eu perguntei pro Beto no direct dele, quando ele postava muita coisa de guitarra, né? Aí eu falei, Beto, seria isso aqui uma composição, cara? Tipo, headline é o título da música. Aí a gente bota o sentimento que a gente quer ali, as estrotas. Ele falou, é isso. O copywriter falei, cara, então acho que eu vou por esse caminho. Então eu li o livro do Paulo Macedo, o primeiro contato que eu tive com o copy. Peguei minha primeira cliente, contei um pouco da história aqui hoje de manhã. E de lá pra cá, já são quatro anos e meio, de lá pra cá, tudo na minha cabeça é, eu estou construindo uma carreira. Eu estou construindo uma carreira. E aí você passa pra aqueles momentos de querer arremassar notebook na parede. É cliente que tira paciência e toda vez está na minha cabeça. O que tem na minha bagagem está apontando o meu destino. Eu estou construindo uma carreira. Eu estou construindo uma carreira. Os meus alunos, tem aluno meu aqui, eu falo a mesma coisa. Cara, você está construindo uma carreira. Isso tudo pra você é aprendizado. Então eu acredito que ter entrado nos projetos, chamar a atenção de grandes players de projetos, por exemplo, o case que eu coloquei lá pra premiação foi o case da Green, que eu estou atuando agora. e quando eu cheguei lá era tudo muito diferente, né? A gente lança a infoproduto, é uma poleira, correria demais e tal. Eu até achei estranho que é tudo muito organizadinho. Depois das seis, ninguém responde o WhatsApp. Falei, gente, isso existe. Final de semana, todo mundo some. Falei, é isso mesmo? E eu com aquela coisa ligada no 220, e final de semana, eu do meu jeito, como prestava serviço pra eles. Falei, tem gap aqui, deixa eu ver se eu consigo melhorar alguma coisa da empresa. Resumindo a história, o meu case que foi pra premiação, que foi escolhido, né? Pra eu estar sentado aqui hoje, foi que depois que eu entrei em dois meses que eu estou de empresa, nós tivemos o melhor mês de cadastro nos últimos oito anos de história de empresa, e eu fui buscar os números e foram por causa das copies. Foram por causa das estratégias, das aberturas de e-mail. Falei, é, eu acho que eu aprendi esse negócio. Então, eu estou construindo uma carreira. Então, se eu pudesse dar um insight em uma frase pra vocês, vocês não estão no mercado que dá muito dinheiro. Vocês não estão no mercado que vai botar vocês no Instagram bombado. Vocês estão construindo uma carreira. Como a Jéssica falou, cara, pode ninguém às vezes te conhecer. Você vai estar por trás de uns e-mails mais bombados e que estão vendendo pra caramba e ninguém conhecer. Quem é você? Você está construindo uma carreira. Então, existe o glamour, existe a exposição, né, você ganha uma drana, mas você é um profissional que está construindo uma carreira. Então, acho que foi isso, pensar nisso o tempo todo que me colocou aqui hoje. Paulo Macedo, inclusive, o livro dele, ele trouxe, tá, gente? Ele trouxe todos os livros dele. Então, quem quiser depois pegar direto em mãos com autógrafo, dedicatória e tudo mais aí, só falar com ele, tá? Que ele entrega pra vocês. Valeu, Paland. Serginho, de onde você veio? Específico? De uma favela do Rio de Janeiro. Assim como o Serginho, eu também sou oriundo de uma favela. A gente fala favela porque comunidade é só pra dar uma amenizada, né? Como a gente era favelado, né? A gente pode falar. Há 20 anos, eu morava num barraco de um cômodo com banheiro num morro do Rio de Janeiro. Essa era a minha realidade. Comecei a trabalhar com 9 anos de idade pra ajudar em casa como servente de pedreiro. E... você tem uma coisa que eu era desde criança, que eu sou, na verdade, né? É inconformado. Mas... ser inconformado apenas não é suficiente. então eu sempre busquei maneiras de sair daquela condição em que eu nasci, né? Tem uma frase que eu gosto muito do Ortega e Gasset que diz que eu sou eu e minha circunstância. Se não salva ela, não salva a mim. E o que eu quero dizer pra vocês aqui é poderia falar dar um insight de copy. Hoje, eu moro num rancho que eu comprei com o dinheiro que eu ganhei com copy. a partir dos meus resultados. Eu já... eu tinha um sonho. Eu tinha alguns sonhos na vida. Um desses sonhos era viajar. Eu já conheci 18 estados brasileiros. Eu também tinha o sonho de ser escritor. Inclusive, apesar de ser um garoto que não teve muito incentivo com a educação, eu sempre gostei muito de ler. A alfabetização me ajudou nesse aspecto. E eu matava aulas pra ficar escondido na biblioteca lendo. E eu alimentava os fãs de ser um escritor. A Ariadne falou que de 10 bestsellers, cinco são meus. Outros cinco são de outros autores. Mas hoje, eu trabalho diretamente com o livro. Aliás, eu costumo dizer que três coisas que eu amo na vida. E são as três que eu trabalho. Eu gosto de escrever, de vender e de ensinar. se a minha carreira acabasse hoje, não vai acabar. Eu tenho muitos resultados ainda pra gerar, mas eu me daria por satisfeito com tudo que eu já conquistei até aqui. Eu tenho 13 anos de carreira como comunicador. E eu posso dizer sem medo de errar que um dos orgulhos que eu tenho, por exemplo, é dividir o palco com um aluno. A gente já conversou muito sobre isso. O Rafael também foi meu aluno. eu me alegro com os resultados de quem passou pelas minhas aulas, de quem leu os meus livros e etc. Porque é o que eu tinha pra oferecer e essa pessoa pegou e fez o melhor. Aliás, a palestra de hoje é baseada numa frase que o Sarginho usa, que é o copo tá na vida, que ele pegou de mim. E aí eu quero contar rapidamente, é exatamente isso aí. Eu quero contar rapidamente uma coisa que no ano de 2018 que foi quando eu comecei a me posicionar como copywriter de fato, porque antes eu não me posicionava porque eu não tinha autoestima pra isso. Eu peguei sete projetos consecutivos e ganhei mais dinheiro na vida do que eu já tinha ganhado. E eu fracassei nos sete. Eu fiz lançamentos que deram errado, eu fiz campanhas que não converteram e eu entrei numa crise existencial terrível e fiquei mexendo numa fraude porque eu tinha acabado de lançar o famoso livro vermelho do copy, ele tinha virado best-seller, eu falei assim, eu sou uma fraude. Eu escrevi um livro sobre copy com base numa pesquisa que eu fiz ao longo de quatro anos, mas eu não consigo fazer os meus copies converterem. E eu fiquei depressivo, ganhei peso, fiquei desanimado, mas eu procurei a ajuda de um professor, Gustavo, e ele me disse, cara, na minha estatística de dez projetos, um bom copywriter acerta três. aí eu falei assim, eu tenho mais três para acertar. E aí eu tentei de novo e de novo e eu escrevi um copy que mudou a minha vida, que foi um copy para vender um treinamento que eu tinha chamado Outmaker. E foi ali que eu entendi que eu precisava adotar como filosofia de vida, na verdade eu já tinha e eu precisava voltar a ter, que é, eu me recuso a dar errado. E quando você fracassa, isso é só uma maneira que você descobriu de não acertar. E aí você tenta de novo e de novo e de novo. Eu escrevi um livro com esse título, com essa frase, eu me recuso a dar errado, e isso é muito mais do que uma frase de efeito, é uma filosofia de vida. Aquele garoto sonhador que matava a aula na escola pública para ficar escondido na biblioteca e que ganhava a vida como servente de pedreiro, hoje eu posso dizer para vocês, eu me recusei a dar errado. E o que eu quero dizer é, se você não conseguiu e não conquistou ainda o que você pretende conquistar, tente mais uma vez. Recuse-se a dar errado. É isso. Bom, como é que fala bem no meio de tantos copywriters como esses? Muito difícil para mim mas vamos lá, vamos tentar, né? Aos 14 anos eu comecei a trabalhar com meu pai como entregador de água, aos 15 eu comecei a morar com minha avó, aos 19 minha avó teve um câncer e aos 20 e aos 20 eu descobri que eu não queria que minha avó vivesse aquela vida de estar indo ao hospital público e não ser atendida, não ser olhada como ela queria. Então eu tomei a decisão como ela deveria, no caso, então eu tomei a decisão de parar de trabalhar com meu pai como entregador de água e virar copywriter, fazer dinheiro como copywriter dentro do mercado digital. Só que, nem só de copy eu vivi um homem, na época eu não tinha trabalhos, eu saí e comecei a trabalhar como entregador de água. Ano passado, exatamente um ano atrás, exatamente um ano atrás, eu estava dormindo no hospital com minha avó porque ela estava num caso que já de fato ela ia partir. Dia 17 de setembro, setembro, não está em setembro, 17 de setembro, a minha avó viria a falecer. Eu sempre levei comigo, eu falava assim, vó, a gente vai ficar rica esse ano. Vó, a gente vai ficar rica esse ano. Ela falava com aquele jeito dela, menino, para de acreditar nessas coisas de internet, isso daí não é verdade, não. Por mais que ela falasse aquilo, eu sei que no fundo ela acreditava em mim. Esse acreditar, o acreditar dela em mim fez com que eu me motivasse a continuar trabalhando com o copywriter, mesmo que todos os projetos em que eu estava estavam dando errado, mesmo que as entregas estavam dando errado. Exatamente um ano atrás eu tinha 4 reais na conta. 4 reais. E devendo mais de 4 mil reais, fora os parentes, que eu também devia, estava devendo todo mundo. E se tem algo que fez com que eu chegasse até aqui e com que após o falecimento da minha vó eu conseguisse trabalhar com pessoas em que eu consegui fazer milhões de reais, foi eu ter acreditado em mim. Mas, mais do que isso, pessoas acreditaram em mim. eu estava falando com o Simon essa semana e eu agradeci ele pelos textos que eu lia dele em 2021. De um certo modo, aquilo dali já me impulsionava a querer fazer mais. E, mais do que acreditar em mim, ter pessoas que estavam acreditando em mim, eu tinha um porquém. então, se eu, ano passado, tinha 4 reais na conta, devia mais de 4 mil reais, todas as entregas que eu fazia, na verdade, eu não fazia, às vezes, eu saía para a rua e não fazia entrega. Se eu estou aqui, se eu conseguir escrever copies que venderam milhões para experts que eu admiro muito e trabalhado com pessoas que eu admiro muito, foi porque pessoas acreditaram em mim, eu acreditei em mim e eu acreditei e eu tinha um porquém. Então, se eu estou aqui hoje com essas pessoas que eu admiro muito, acompanham a vida, de fato, não é por mim, não foi por mim. Se eu conseguir chegar até aqui, foi porque eu, de fato, acreditei em mim e tinha um porquém. E esse porquém é a Dona Raimunda. Então, se eu estou aqui hoje, é justamente por isso. se vocês quiserem tirar um insight de mim, é de fato esse. Acreditem em vocês mesmos, honrem quem acredita em vocês e tenham um porquém. Nunca se esqueçam disso. Obrigado. Bom, uma palavra, autenticidade. Essa é uma das coisas que me acompanha há mais tempo. O Diego está aqui sentado. Foi um dos meus primeiros dez alunos. Autenticidade, eu não abro onde isso, de forma alguma. E, cara, assim, com o sentimento do Paulo, ouvir e ver o que a Catherine fez, não me dá nem vontade de falar, sinceramente. Sabe? porque a candidatura dela e ela estar sentada ali me alegra mais do que a minha própria. E eu me lembro muito bem o que eu falei lá em março na turma que ela entrou. Eu falei assim, só tem uma coisa que te faz competir pau a pau com quem já está no mercado há muito tempo, com quem é mais talentoso que você e mais rico que você. autenticidade. Vê-la nesse palco hoje, ao lado do Simonson, nos braços direitos do Ícaro, ao lado da Helena, que tem a carreira que tem, Paulo, que tem a carreira que tem, se tem uma coisa que a fez estar aqui sentada, foi a autenticidade. Entende? Foi pensar, viver e agir fora da caixa. e isso que eu acabo compartilhando é o que eu vivo, é o que eu vendo, é o que eu compartilho, é o que eu sou. Sabe? E da mesma forma que eu falei aquilo para a Kathleen, para toda a turma que entrou com ela em março, eu falo isso para todo mundo que está aqui. O Diego já ouvi isso há muito tempo. Eu sou muito chato, eles são prova disso. A única coisa que te faz competir pau a pau com quem está aqui em cima que vai te fazer estar aqui ano que vem é a autenticidade. É aquilo que você é, aquilo que você tem dentro de você. Entende? Isso que tem aí dentro eu não tenho, o Paulo não tem, a Jéssica não tem, ninguém aqui tem. E a palavra é o termo de conduta que eu não abro mão de forma alguma. e que também me fez estar aqui hoje. Que me fez construir a carreira que eu venho construindo. Que me fez contrariar todas as estatísticas que diziam que eu ia dar errado por todos os motivos e eu estava indo para lá e decidi mudar a rota. Autenticidade, fazer diferente, fazer alguém dormir melhor porque você existe. Tu muda o foco. Entende? Você deixa de ensimesmar as coisas. Então, o diabo é o teu umbigo. Se eu só olho para cá eu atropelo todo mundo e se lasque todo mundo. Mas quando eu estendo a mão eu olho para ela e entendo estendo a mão não pensando só em mim a coisa muda. Eu consigo ter empatia. Eu consigo ser autêntico. Eu consigo impactar. E eu consigo galgar níveis muito além do que o comum. Entende? Então, a minha vida é uma experiência baseada nisso. A fala da Kathleen a estada dela aqui no palco depois de nove meses é exemplo disso. e isso me alegra o coração e a forma que eu acabo vivendo e compartilhando. Então, se tem uma coisa que eu não abro mão e compartilho com todos vocês para que vocês vivam isso de fato é autenticidade. Bom, vamos lá então. Depois eu nem sei o que comentar depois de ouvir tantas histórias tantas coisas assim de superação tantas derrotas vitórias nossas cicatrizes também ajudam muito no caso nossas não eu perto de vocês nem tenho cicatrizes tem tatuagem isso tem bastante bom, vamos lá vamos então anunciar são 11 copywriters incríveis mas um só troféu ano passado a Bela levou para casa e esse ano quem será que vai levar eu já sei vamos lá então está tudo certo aí posso Google tudo ok beleza então vamos anunciar o grande vencedor do prêmio para mim é sempre muito difícil entregar o prêmio para uma pessoa porque ainda mais esse ano que eu analisei os cases de cada um que eu vi o que cada um fez foi caralho quanto trabalho foda e aí você pensa porra mas só um vai levar para casa mas a vida é assim então temos que jogar o jogo bom e queria agradecer vocês por terem participado por terem se candidatado foi muito gostei também da campanha que vocês fizeram foi muito criativo também a forma como cada um divulgou a forma como cada um também conversou com a sua audiência e o grande vencedor por uma margem não muito grande foi uma disputa bem acirrada teve cerca de 7 mil votos 7 mil votos entre todos os 11 aqui e o ganhador do prêmio Copywriter do ano 2023 é Rodrigo Obrigado Caramba que surpresa é eu sinto que poxa deixa eu sentar é eu sinto que a gente está num espaço muito privilegiado aqui é um espaço onde a gente pode conhecer pessoas que fazem mais ou menos o que a gente faz e justamente por conta disso a gente tem uma responsabilidade que é a responsabilidade de fortalecer um ao outro quanto mais os copywriters se fortalecerem se unirem mais o setor inteiro cresce se o setor inteiro crescer todo mundo se beneficia todo mundo ganha com isso a imensa maioria das pessoas fora aqui desse nosso universo que é absurdamente restrito nem sabe o que é copywriting não sabe exatamente o que a gente faz agora se a gente se unir e montar eventos como esse montar discussões e montar grupos e ler junto estudar junto e compartilhar todo mundo vai ganhar então é isso que eu espero de todos que a gente continue se unindo continue se conhecendo apoiando um ao outro respondendo ali fazendo uma pergunta na caixinha de perguntas no instagram mandando texto mandando uma referência que a gente mande um livro de presente também agora eu queria e livro é o melhor presente é algo que acompanha a pessoa por muito tempo e que também muda a vida da pessoa ela sempre vai lembrar de você de um jeito especial então eu faço essa defesa também particular mas a partir disso eu sinto que é isso que a gente precisa mesmo fortalecer nosso setor mostrar pra gente pras pessoas que a gente tem muita força que a gente tem muito conhecimento pra oferecer e que quando as pessoas descobrirem o copywriting as empresas vão melhorar e os serviços vão melhorar e eu espero que vocês continuem seguindo também esse lema que eu tomo como filosofia de vida que é nunca pare de aprender obrigado bom então muito obrigado galera parabéns Rodrigo novamente e ah tá a gente vai tirar foto sim só pra encerrar aqui e a gente tem ainda mais palestras tá galera continue aí eu sei que já tá de noite tá cansativo mas é um dia só no ano e como você falou isso de compartilhar o copyfest ele surgiu em 2017 numa salinha pequena foi aumentando a gente fez um teatro aí o teatro foram 600 pessoas mas a gente sentiu que não era tão próximo não era tão quente como aqui né aqui você sai e encontra a pessoa que pô é seu aluno seu mentor pessoa que você só vê na internet que te ensinou aqui a gente tem essa proximidade muito maior e o copyfest não é um evento que a gente abre a gente foca em abrir mastermind ou a gente desenha as palestras pra fazer uma venda no fim né é um evento realmente pra vocês um evento pra todo mundo o nosso esforço pra trazer os melhores copywriters do Brasil e também né encontrar uma agenda eles também se esforçam pra encontrar a agenda aqui enfim é uma troca de todo mundo então eu sou muito grato a todos os palestrantes todo mundo que participou porque eu sei como a agenda é corrida eu sei como o dia a dia nosso é corrido mãe, pai né todo mundo aqui tem família muito trabalho então de verdade assim fico muito feliz por vocês estarem aqui todos eles estão aqui também de forma voluntária tá então assim todos eles vieram pra realmente compartilhar e tá com vocês é uma troca deles é uma troca minha uma troca da equipe inteira e é isso quero continuar aí com o OpFest pra cada vez mais a gente crescer nossa comunidade fortalecer e a gente poder mudar o mercado da nossa forma né com a nossa escrita persuasiva obrigado galera valeu porque eu vou te abençoe Obrigada.